A Guarda Municipal de Paranavaí recuperou a motocicleta furtada na noite de ontem na cidade. A ação aconteceu quando os guardas estavam realizando o patrulhamento e se depararam com o condutor, que ao visualizar a equipe, tentou esconder a placa da moto. Porém, foi abordado pelos GMs, que após uma averiguação, constataram que a motocicleta era furtada. O homem e a motocicleta foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial aqui em Paranavaí. De acordo com informações da Guarda Municipal, o homem também possuía passagens por receptação. Agora, a polícia irá abrir o inquérito e ele segue a disposição da Justiça. A equipe Romu da Guarda Municipal, em patrulhamento pelo Jardim São Jorge, avistou uma pessoa de sexo masculino conduzindo uma motocicleta, que ao perceber a presença da equipe, tentou esconder a placa da motocicleta com as mãos. A equipe, diante disto, fez a abordagem nada de ilícito com o mesmo. Ao consultar a placa da motocicleta, foi constatado um alerta de furto e roubo. Diante disto, o masculino e a motocicleta foram conduzidos à delegacia de polícia para as devidas providências. A equipe, deante disto, o masculino e a motocicleta foram conduzidos à delegacia de polícia para as devidas providências. A equipe, deante disto, o masculino e a motocicleta foram conduzidos à delegacia de polícia para as devidas providências. A equipe, deante disto, o masculino e a motocicleta foram conduzidos à delegacia de polícia para as devidas providências.